Isso aí galera de WNES, estamos aqui mais uma vez para poder mostrar um joguinho grátis que ficou disponível na live. Ah, eu estou aqui também, tá gente? Não esquece não. Isso aí, estou aqui com minha esposinha Valéria, linda, maravilhosa, show de bola. Cheio de diagnóstico, eu mesmo. É, isso aí. Então vamos botar lá o novo joguinho, cadê ele? Ah, aqui ó, tá lá, tá lá. Lembrando que é um arcade, arcade ele não, como é um jogo antigo, relançado, não tem todos aqueles artifícios atuais de gráfico foda, tudo foda. Tudo foda. Agora gente, só faltou me deixar surdo isso aí. E aí, o jogo fofinho. Que foda. É, é, é. O que é? É, é. Pra quem gosta, se for homem velho e achar fofinho, só tem um diagnóstico. É viado. É viado. Sacarado. Sacarado. Nada a ver, nada a ver. Brincadeira aí, dá errado. Criar. Ok. Vamos ver como é esse produto. Vamos ver como é esse produto. Vamos ver como é esse produto. Então a gente vai escolher boleto? É, por favor Olha só Vamos jogar esse negócio não Pra dois? Se é pra dois, não sei não Porque não é pra dois não O que significa aquilo ali? É F A Ah, vamos ver o que que é Nem eu não sei direito, nossa Nem sei mais de coisa Já gostei Eita os bichos Já gostei do homem Os bichos me roubaram, mano Vamos descobrir o que que ele faz Nada, só sai voar Porra, mano Eu queria pegar esse bichinho Eita, são gigantes Ah Ah Eu gostei do homem Eu gostei do homem Eu gostei do homem Eita Tchau Bichos Eu quero dar boa E agora? Tá muito baixo. Lá lá lá. Lá lá lá. Lá lá lá. Quê isso aqui, irmão? Está pegando a energia. O quê? A nossa conta de coisa. A gente, né? O quê? A gente pode estrenter aqui, não deixa bem. Está muito rápido. Você tem que fazer um ensaio. Ah, mas está ensaio a ensaio. Ah, está mostrando ali. O que é aquele negócio? É. Aí, ó. Aí. Ó, ali. Só. Braca, né? Ah, olha. Braca. 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 Cora. Braca. O que é esse negócio? Lilá? Sim. 1, 2, 3. 2, 3. 2 2 2 2 1 1. 6 6. O que você tem que passar de novo? Tá dentro da bomba, vai pra lá Certa se você quer aí Você perdeu todo ponto, batando em cima, tá? Só dá pra mudar a direção quando importa o que você gosta Então tá Tá dentro da bomba E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.